Eu sei que tá todo mundo muito curioso e eu sou o mais curioso de todos. Tô falando com gente muito importante que me manda notícias boas. Aparentemente, existe a possibilidade de a bolsa ficar aberta amanhã, tá bom? O Conselho Monetário Nacional deve se manifestar a qualquer momento pra esclarecer pra gente. Deve esclarecer que mesmo antecipando os feriados municipais e estaduais, veja só, Corpus Christi é considerado um feriado municipal, tá? Mesmo que antecipe os feriados de amanhã, quinta, sexta e segunda vão continuar sendo dias úteis com funcionamento e atividade financeira, é isso? Tá bom, é isso, tá? 11 do 6 deve continuar como dia não útil, sem bolsa. Mas, muito provavelmente, a gente vai ganhar dois fregões no dia 9 de julho e no dia 20 de novembro. Bom, o Conselho Monetário Nacional deve se manifestar muito provavelmente e amanhã teremos... Tare de ouro! Vai, Tare de ouro! Eu sou o Pablo, bons negócios! Força, Turo! Força!